Olá gente, muito obrigado a todos vocês que participaram da live hoje, que foi muito boa a live como você desenrolar o mistério, como você prosperar em qualquer governo, então foi uma live muito boa, chegamos aí simultaneamente a 1.500 pessoas e eu vou dizer uma coisa para todos os inscritos, muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua atenção, pelas suas mensagens, pelo seu incentivo, por estar conosco aqui, temos vídeo todos os dias nesse canal, postamos comentário político a ponto de vista, essa é a minha colocação, isso eu tenho trazido para vocês aqui, e não esquece gente, não esquece de que todos os dias postamos vídeos no short e postamos vídeo nesse canal, e as lives com Pablo Massal, sempre que tem as lives, então é muito bacana, eu fico agradecido estrondosamente, eu amo a Deus, amo a vocês, e ó, Deus abençoe a todos vocês e essa família linda desse canal.